Olá, aqui é o Ron Good. Nós somos uma co-operação multinacional especializada na indústria de cadeia e hospitalidade com experiência de mais de 15 anos. Para todos os seus necessários de restaurante, no nosso canal, muitas soluções para você. Segue-nos agora. Minimalista moderno. O estilo decorativo minimalista moderno é o mais utilizado. Este tipo de mobiliário de sala de jantar em linha com a estética consistente das pessoas. O arranjo é também mais flexível, acessível. Estilo inovador, estrutura simples e conveniente. 2. Retro, industrial. A Vindima industrial é uma fusão de ideias industriais e potência de Vindima num único produto de mobiliário de sala de jantar. Altamente individual. 3. Rústico-rústico. O rústico-rústico tem uma variedade de estilos rústicos incluindo europeu, japonês, chinês, coreano, etc. Não é de modo algum tão simples como as estampas e é adequado para a criação de lojas de doces. 4. Cafés, etc. 4. Madeira maciça chinesa. Este estilo de mobiliário de sala de jantar é mais durável. E uma mistura de essência tradicional chinesa. Parece muito fino. A sala de jantar chinesa é mais utilizada. 5. Individualidade e criatividade. Inusitado. E a mesa de jantar geral e as cadeiras têm muitas diferenças. Quer o estilo ou outros aspectos possam atrair os olhos. Tamanhos de mobiliário de sala de jantar. 1. Mesas quadradas. A mesa quadrada pode acomodar mais pessoas no assento. As especificações mais comuns são 760 mm por 760 mm de 6 lugares e 1070 mm por 760 mm de 8 lugares. E pode ser aumentada. A altura e largura da mesa pode ser aumentada. 2. Mesas redondas. As mesas redondas estão disponíveis principalmente nos diâmetros de 1200 mm, 1140 mm e 900 mm. E o número de pessoas que podem acomodar varia de acordo com o seu tamanho. 3. Mesas abertas e fechadas. É também o tipo de mesa que muda de uma mesa quadrada para uma mesa redonda. Que pode evoluir de acordo com as necessidades do cliente. Por exemplo, uma mesa quadrada de 900 mm de especificação pode tornar-se uma mesa redonda de 1050 mm de diâmetro. E depois tornar-se uma mesa de 1350 a 1700 mm de comprimento para satisfazer todo o tipo de necessidades. Como escolher o mobiliário da sala de jantar. 1. A forma é importante. Determinar a forma do mobiliário da sala de jantar. Quer seja redondo, quadrado, retangular, quadrado ou oval. E considerá-lo cuidadosamente. 2. Materiais. Existem muitos materiais diferentes para mobiliário de sala de jantar. Tais como mármore, madeira maciça, metal ou vidro. Todos os quais necessitam de um aspecto especial. Se você está interessado em nossos vídeos, lembre-se de seguir nos acompanhando. Ranggup, mais do que 4,500 restaurantes escolhidos. Nós vamos sempre surpresar vocês. Até a próxima.